Soldate, presidente da Portuguesa aqui falando conosco aqui na Soldate News. Presidente, grande abraço, obrigado de novo pela sua participação. Presidente vindo em todas, não falha em uma, né? Não pode, né? É, presidente sempre aqui com a gente. Presidente, Portuguesa classificada à próxima fase da competição. Vai à próxima fase, agora para esperar o adversário. Tem um jogo difícil, um confronto difícil, porque o Atibaia ainda tem chances para classificar a próxima fase. A Portuguesa enfrenta o Atibaia dentro de casa. Queria que você falasse dessa classificação e daquele saborzinho, né? Poderia a Portuguesa estar classificada na Copa Paulista e estar disputando uma vaguinha aí, quem sabe? Ou com o ABC ou com outro time. Dá para você, essa classificação, tira um pouco daquele pesadeiro da Série D ou não? Nada vai tirar esse pesadeiro. Boa tarde, obrigado, presidente. Prazer estar sempre com vocês aqui. Não tira não, Rossano, a tristeza ainda está, né? A gente realmente tinha muita convicção que a gente subiria. Essa era a vontade de todos. A gente ainda está muito triste, né? Por ter saído no primeiro mata-mata, mas é futebol, né? Não valeu nada a gente ser primeiro. Porque no resultado igual a gente acabou saindo fora nos pênaltis. Então, remar tudo de novo. Fazer o quê, né? Conquistar a Copa Paulista, batalhar, tomar cuidado no mata-mata, porque aqui também é mata-mata, né? E tentar voltar para o brasileiro e, quem sabe, no último ano da minha gestão, conquistar o acesso, né? Porque realmente essa diretoria toda, pelo trabalho que vem realizando, merece conquistar o acesso, tanto na A1 quanto no brasileiro. Nós vamos lutar. Mas futebol dentro de campo, né? A gente não é uma ciência exata, né? Saudade, presidente da Portuguesa, conosco aqui na Saudade News. Não, só dar os parabéns, né? Porque fazia tempo que a gente não classificava antecipadamente, agora estamos acostumados já a classificar antecipado. A gente dá de parabéns, fruto do trabalho que você vem fazendo junto à administração, porque dando respaldo para o time desfrutar e desempenhar em campo, né, presidente? Saudade, na verdade é o seguinte, na verdade é o seguinte, a gente estava numa chave de lutar para não cair há vários anos, né? Graças a Deus a gente conseguiu virar essa chave. Mesmo no ano de pandemia, aliás, dois anos de pandemia, a gente vem conseguindo reestabelecer a normalidade da portuguesa de lutar pelo êxito, né? De lutar por conquista. Então, o que aconteceu no brasileiro, para nós, que sirva de lição agora, né? Para a gente entrar com concentração máxima, errar o menos possível, né? Porque errar, nós erramos, né? Nós cometemos erros, sim, no brasileiro, né? A gente sabe disso, mas são erros que levaram a gente aí a refletir e tentar acertar agora nessa Copa Paulista para voltar para o brasileiro. Mas isso daí não denigna em nada o trabalho que a gente vem fazendo, né? Porque realmente era muito difícil recuperar a portuguesa, principalmente com dois anos de pandemia. Já era uma tarefa difícil, né? A gente disputou dois campeonatos paulistas e sequer a gente sabia se ia ter continuidade de campeonato. Por duas vezes o campeonato foi suspenso e a gente não sabia nem se o campeonato ia continuar. Então, é muito difícil você fazer planejamento, é muito difícil colocar em prática o que vocês sabem que eu quero colocar, que é a profissionalização total, ter um superintendente de futebol, né? Ter a gerência integrada da base, mas não deu para fazer, né? Você, infelizmente, com as duas situações de isolamento que nós tivemos no Campeonato Paulista de 20 e no Campeonato Paulista de 21, aonde quase foi suspenso os campeonatos, impediu que a gente pudesse fazer planejamento. Então, a gente acabou com os resultados acontecendo, o sucesso das classificações acontecendo, suspendendo algumas ações, né? Até por não saber se ia ter continuidade. Então, a gente está lutando contra tudo, essa é a verdade. E a gente espera que do ano 2022, se essa pandemia acabe, e a gente possa fazer o planejamento que tem que ser feito. Fora ajuda individual, que a gente sabe que tem gente ajudando aí, presidente, qual é o patrocinador forte que está ajudando a portuguesa aí? Não, a gente não tem ajuda individual de ninguém. Mesmo? Não sei de onde saiu essa informação, o senhor Dati. Boa, boa. Ninguém está ajudando. A portuguesa está andando com as próprias pernas. Sem essa de abnegados, então, né? Muita gente fala isso, presidente. Não, não, não. Pessoas que me ajudaram em premiação é uma coisa. Ah, tá. E que por vontade própria, por amar a portuguesa. Entendi. Agora, o dia a dia, a dignidade, não tem ninguém ajudando. A gente está trabalhando com o que a gente tem. O que a gente tem hoje, infelizmente, é o núcleo de negócio, o patrocínio que a gente vem levantando, né? A busca das IS, dos jogadores que nós estamos trabalhando desde o início da gestão. Mas, infelizmente, a gente perdeu 5 milhões ano passado de receita, mais 5 esse ano, porque não teve festa, não teve evento, não teve show, não teve bilheteria, não teve festa junina. E nós sabemos que a arrecadação de sócio-torcedor, sócio-patrimônio é ínfima, é muito pequeno, mas a gente vai lutar com o que tem, né? E mesmo assim, a gente está conseguindo, em todos os campeonatos, buscar o êxito, né? Uma hora a gente vai conseguir. Eu espero que realmente a gente seja premiado em 2022 e que a gente realmente suba no paulista e no brasileiro para coroar esse trabalho, né? Porque vai ficar um gostinho para mim de derrota se realmente todo esse trabalho que a gente está fazendo fora de campo não tiver o êxito dentro de campo, mas o êxito, na verdade, não é lutar para subir, bater na trave, perder no mata-mata. Isso já passou. A gente não veio para ser vice, a gente não veio para bater na trave, a gente veio para vencer. E isso eu venho conversando bastante com os jogadores, com o Flávio, o próprio Alex que chegou agora, que chegou a hora de vencer, pô. Chegou a hora de vencer. Se a gente vai conseguir, o campo não é uma ciência exata. Por mais que você monte um elenco, por mais que você dê estrutura, né? Um pênalti mal batido enterra todas as suas, né? Suas vontades e os seus anseios. Então, eu espero que realmente a gente seja coroado de novo com o título da Copa Paulista e que em 2022 a gente consiga os acessos, que é o que a gente quer. Presidente, parabéns pelo trabalho, como sempre. A portuguesa está classificada. Nós temos aí algumas alterações que podem ser feitas nessa tabela. Sabemos aí por muitas informações e tal, que de repente existe a possibilidade de chegar em jogadores. E uma peça que a gente escuta todos os dias nas lives. Qual o futuro do Kaique? Então, o Kaique recebeu uma proposta. Ele trouxe essa informação ainda, acho que era no meio, no comecinho do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Do Japão, presidente. Bom, proposta que realmente eu não consigo cobrir, tem que ser verdadeiro. Coloquei a minha situação, coloquei o nosso valor, não teve ainda a contrapartida. E ele inclusive falou que poderia assinar um pré-contrato. Então, quando o jogador diz que vai assinar um pré-contrato e diz pra mim que quer sair porque precisa sair por motivos particulares e eu compreendo os motivos particulares do Kaique, não tem muito o que fazer, correto? O jogador quer sair, precisa sair por motivos particulares. Tem uma proposta financeira que a gente não consegue cumprir, não tem o que fazer. Soldat, mais uma aqui pro presidente Castanheira. Presidente, a gente vem acompanhando a portuguesa, são campanhas, principalmente agora, com o senhor frente à diretoria, portuguesa sempre fazendo campanhas maravilhosas, sempre liderando campeonatos, mas cai na fase dos mata-matas. A gente sempre brinca, eu e o Soldat, a gente fala eu e o Soldat, Fefão. Dá pra mudar esse regulamento? O que precisa o regulamento, os presidentes dos clubes falarem, olha, é o seguinte, a vantagem, a portuguesa conquista o primeiro lugar, pra mim, pro senhor e pro planeta não tem nada a ver esse negócio de jogar a segunda em casa. Em 96, a portuguesa perdeu o título, assim, conseguiu reverter duas ocasiões, contra Cruzeiro e contra Atlético Mineiro, e na final ela ficou com o Grêmio porque tinha essa vantagem. O que que o presidente precisa fazer pra ter... Na hora do arbitral, presidente, não dá pra gritar e falar não? Dá pra mudar isso? Excelente pergunta, porque isso me dá a oportunidade de mostrar que realmente a CBF, a federação tem que rever esses conceitos, porque o que é que acontece no arbitral? E essa é a minha visão particular. Nós vamos pra outro mata-mata aqui e nós somos primeiro, será que vai adiantar? Não vai, né? No brasileiro, ficamos em primeiro 80% do tempo. Saímos. E você na diretoria passada, mesma coisa, Vila Nova, primeiro jogo lá, português jogou em casa e depois foi... Exatamente. Então, assim, no arbitral, você tem 68 clubes, aí você tem vários clubes que jogam por uma bola, a gente sabe disso, mete 11 na defesa, o que fez o Caxias. Fez o Caxias, meteu o povo, o Omeri Campos fez um gol, que o próprio jogador disse que foi sem querer, porque eu vi a entrevista, e depois pra fazer um gol no Carindá foi um parto, mas nós fizemos. Mas o que adiantou? Então, você chega no arbitral, você tem aquelas equipes que tem uma qualificação melhor e bota a fé no taco de que tem que ter o resultado, né, de pontuação, de pontuação. Mas você tem a grande maioria que quer levar uma situação de final pro pênalti, essa é a verdade. Então, de 68 você tem, foram 13 que votaram pra... Resultados iguais. O resultado igual, né, sem ir pros pênaltis. É uma desproporção muito grande. Na Copa Paulista foi a mesma coisa. Os dois arbitrais fez assim. Agora, como é que a gente muda? Se você tem uma votação em que você tem uma grande quantidade de time que tá segurando o resultado, né, por conta da limitação e é compreensível também, porque eu também se eu tivesse nessa situação eu faria a mesma coisa, mas na verdade você prejudica o êxito, né? Eu extraí, porque o senhor é da bola, a gente vê que o senhor tem disputa, já jogou guardando e vira profissional, não foi profissional, mas disputa campeonato. Então eu falei, caramba, não é possível que o presidente não for lá na mesa e falou, pô, vamos dois resultados iguais. Mas eu fiz, Sodato. Então... No último arbitral, eu cheguei a falar, inclusive, com a diretoria técnica da federação, na CBF a gente também já falou, mas não tem jeito. É a definição institucional de se fazer votação. Aí quando você tem a maioria votando numa situação A, não tem o que fazer, né? Tinha que ser, em vez de votação, qualificação. Então a diretoria técnica que organiza o campeonato, que monta o regulamento, dizia o seguinte, é êxito. O cara que é em primeiro tem privilégio, né? Empatou, saldo de gol, saldo de gol, e aí assim por diante. Mas infelizmente não tá acontecendo isso no futebol. E eu, por três vezes nos arbitrais, tanto da federação quanto da CBF, questionei muito isso. Mas você fica voto vencido, né? É, o senhor foi vítima disso, então o senhor tava já escolado o negócio, tem que se mudar. E aí você fica brigando muito, você ainda se atrapalha todo, né? Porque você fica até com medo de represária, né? Verdade, verdade. Por que só vocês, né? É. Vai lá, Rosário. Fefão, mais alguma pergunta do presidente da Portuguesa? Que aí você finaliza com ele, eu vou fazer mais uma para te liberar o presidente. Não, da minha parte, realmente só agradecer ao presidente pelo brilhante trabalho, por tudo que tá encaixando. Torcemos realmente pra que... Uma coisa fundamental. A mudança de... A era Fernando Marchioli e a era agora do Alex Alves. A busca do gol, tentar a shapes chegar ao resultado. Não jogar de uma maneira tão... Aquela maneira muito administrativa, ou seja... Pragmática. Pragmática. Perfeito, presidente. O senhor sente isso dentro do trabalho e a pergunta é exatamente essa. Será que se um pouco antes a decisão tão difícil que o senhor teve que tomar no momento da substituição do treinador, será que se tivesse acontecido um pouco antes, hoje nós não estaremos, talvez, disputando essa vaga? Então, Fefão, excelente oportunidade pra eu poder explicar as dificuldades que é de um presidente mandar um treinador embora que tá conseguindo êxito e tá imprimindo. Primeiro lugar, né? Boa campanha. Esse que é a questão. Melhor campanha. Essa que é a questão. Presta atenção no que aconteceu comigo. E aí eu vou te dar o passo a passo, aí você me fala se você, como presidente, faria a mesma coisa ou não. Vamos fazer um bate-bola. Eu comecei em 2020, certo? Sim. Eu não montei time, não montei diretoria, não contatei treinador em 2020 no Paulista, correto? Sim, sim. O senhor chegou já com o Moacir Júnior. Eu comecei a minha palavra mantendo a diretoria anterior, mantendo o treinador, até porque eu não sou insano, como é que eu ia demitir todo mundo e falar que eu ia montar um time se eu assumo a cadeira dia 2 de janeiro e o campeonato começava dia 22. Como é que eu ia fazer isso? Mantive a palavra com a diretoria anterior de manter a junta, manter o treinador. Com um porém. Que é sempre o que eu negociei com toda a diretoria e com todo o treinador. Tem que lutar pelo êxito. Se não conseguir... Quando chegou na quinta ou sexta rodada e vocês viram o meu drama lá contra a portuguesa Santista, porque eu fiquei até duas horas da manhã com a cabeça baixa, sem saber o que fazer, tendo que mandar todo mundo embora, vendo o time a um ponto do último, cair para a três. Momento triste, eu passei agora contra o Caxias. Mas o momento dramático foi lá. Começo de tudo. Porque se a gente caísse para três, dificilmente a gente estaria fazendo tudo o que a gente está fazendo. Acordo, estruturação, credibilidade, patrocínio. Aí você arruma um treinador, que você negocia com ele o êxito, mais o gerente que na verdade não veio para ser o gerente profissional. O gerente profissional, o Flávio veio para fazer o higienista integrado da base. Todos sabem quem era o meu superintendente e que eu não tive condições de trazer, por dois motivos. Porque eu tive que manter a diretoria anterior e quando a coisa ia voltar ao normal, veio a pandemia. Então, você vai contratar um diretor executivo, gastar 40 pau, sem saber se o campeonato continua. Aí esses dois profissionais, que eu admiro demais, Fernando e Flávio, pegaram a unha comigo. Nós não mandamos nenhum jogador embora. Vocês lembram disso? Abriram mão do direito de imagem no período todo. Fecharam comigo e falaram, presidente, fica tranquilo, nós não vamos cair. Pegou o time, levou a final, como há quatro, cinco anos, Feifão, a gente não ia. Fomos roubados em Piracicaba, que aquilo está na minha garganta até agora. É, aquele jogo foi terrível. Porque se a gente passa pelo piso, a gente subia. Com certeza. O time estava fazendo nove invictas, sete, sem tomar gol. E aí a gente monta o time, sim. Nós, para a Copa Paulista, é campeão. Quando há mais de sete anos, você nunca saía do estado de São Paulo para jogar bola. Você manda como um treinador ir embora assim? Fala para mim, me explica. Nesse momento, ele era uma unanimidade. Nesse momento, o Marquior era uma unanimidade. Ali, nesse momento, era o melhor treinador do mundo, o melhor presidente do mundo, a melhor diretoria do mundo e os melhores jogadores do mundo. Era isso. Aí você começa o Paulista. Pouca gente reparou. Fez a pré-temporada com o Sacomã, com o Giovani, com o Denis e com o Magrão. Tem mais um que eu esqueci. E nós perdemos quatro jogadores importantes no começo do campeonato. Tomamos duas derrotas pela primeira vez em dois anos, que foi do Água Santa e do 15 lá em Piracicaba. Do próprio 15. Parou o campeonato de novo. Não se esqueçam disso. Você mandaria o campeonato ir embora? Nesse momento? Não. Você não mandaria. Não mandaria. Com duas derrotas apenas, a gente lutando para a classificação, você não mandaria até porque, na época, a gente sabia nem se o campeonato ia voltar. O campeonato voltou. Acumulou dois campeonatos. Não se esqueçam disso. Foi simultâneo. Campeonato paulista. Logo depois veio a Série D. Logo depois o brasileiro que não deu para respirar nem para contratar jogador. A gente fez contratação de Itaúan, Marzagão e Cezinha em tempo recorde. Uma semana. Para vir compor elenco. Aí você começa o brasileiro. Onde você combina com o cara que te tirou da série para cair no ano passado, que foi campeão e você combina. Se continuar no êxito, vamos embora. E a gente continua em primeiro lugar. Você acha que... Como é que eu, como ser humano, vou falar assim? Fernando, pô, já deu. Você vendo o erro até às vezes, mas fazer o quê? Sim, mas o erro acontece, soldado. Você erra aqui, o FFAM erra aqui. Quantos comentários errados eu já vi a respeito de jogadores. O Caio Mancha, eu fui massacrado pelo Caio Mancha aqui. Então, tu tá fazendo gol. Cometemos muitos erros, sim. Eu achei que a gente ia ser muito mais efetivo nas contratações de montar os dois times. A gente acabou errando em alguns jogadores que eu não imaginei errar. Não vou citar nome aqui. Mas erramos. Até porque quando a gente contratou entre o paulista e o brasileiro, os jogadores que trouxeram, todo mundo, ó, validou. Todo mundo validou. Só que chegou no campo e não jogou. Teve erros de postura, como o Fefão falou? Concordo. Podia ser diferente? Concordo. Mas o Si vai entrar em campo de novo? Se eu soubesse que todo esse êxito não ia me levar pro mata-mata, eu chegava no Fernando, com certeza, falar, Fernando, eu sou um amigo. Não vai dar certo. Você tá em primeiro, mas não vai dar certo. Né? Mas eu não tenho bola de cristal. Eu vou contar uma aqui, eu posso estender, aproveitar? Claro. É um prazer, é um prazer, presidente. Manda bala. Um grande presidente de um clube paulista, que eu não vou falar aqui, tava sofrendo a mesma coisa. Vocês sabem que a gente tá almoçando entre os cinco grandes. Lá num restaurante, no Jardins. Aí, ele reclamou pra mim. Porra, tão querendo que eu mande o meu treinador embora. Falei, você vai mandar o treinador embora? O treinador acabou de ser campeão de um campeonato importantíssimo. Aí, eu falei, não faz isso, porque eu também tô passando isso. Aí, eu entendi que o cara também não tava acompanhando a portuguesa, apesar de tá me ajudando, né, resgatar a credibilidade, dando apoio pra portuguesa. Ele falou, pô, presidente, não me vai cair com a portuguesa. Aí, eu falei, presidente, eu não tô pra cair, eu tô em primeiro. Aí, ele falou, como assim você tá em primeiro? Eu falei, eu tô em primeiro, os caras querem que eu mande o treinador embora. Agora, então, gente, ó, sentar na cadeira pra tomar 200 mil decisões, não é fácil. E outra coisa, a gente foi impedido por conta dessas duas situações de pandemia. Mas não faltou essa explicação aí, presidente, durante esse transcorrido, todo mundo querendo impedir, não faltou essa explicação aí? Pegar o microfone da TV Luz e explicar? Agora que eu não posso falar, como é que eu vou falar? Essas coisas, agora, passou. Agora, você pode falar. Até porque a gente tem muito carinho e respeito pelo profissional Fernando Marchiori. Eu tenho muito carinho e respeito. Muita pouca gente sabe que o Alex também veio pela minha mão. O Alex fui eu que trouxe, na época, junto com o Anderson. Era Anderson, Alex e Ricardinho no profissional. A gente já ia fazer com o Dunga essa integração. Só que, infelizmente, o Ricardinho também, na época, perdeu a mão e a gente quase desceu. E você sabe quem pegou o time nas duas últimas partidas. Você lembra disso, né? Lembro, Anderson. Fui eu que peguei. Como presidente, até, né? É, porque renunciou todo mundo. Renunciou todo mundo. Então, veja bem, gente. É muito difícil você tirar a portuguesa de uma fase de lutar pra cair o tempo todo por cinco ou seis anos, se eu não me engano. Onde a gente não tinha credibilidade alguma. E se quer jogador queria jogar. Nem no hotel você tinha crédito no hotel. A gente até conversou agora na jornada. A portuguesa, há pouco tempo atrás, jogou com o Taubaté eliminada na primeira fase dessa cópia várzea paulista, como todos falam. Eliminada aqui contra o Taubaté, aqui no Joaquizão, presidente. E que eu também não concordo, porque pra nós é Copa do Mundo isso aqui. Então, gente, sabe o que que é? É muita corneta. É muita corneta. Vamos lá. É muita corneta. Se todo mundo que estivesse no sofá da sala, mandando mensagem no WhatsApp, ou entrando no Facebook, que, aliás, eu não vejo mais, porque se eu ver eu vou ficar tão chateado que eu falo o que que eu tô fazendo aqui, né? Ao invés desses caras tá como sócio-torcedor. Porque quem quer reerguer a portuguesa não é só o presidente, não é só a diretoria. Todo mundo tem que abraçar a portuguesa, como eu falei no começo da minha gestão. Inclusive pra vocês, que eu não ia dar guarida pra pessoal que provocava confusão, inclusive na imprensa, provocando tumulto dentro do ambiente nosso. Que a gente sabe que no passado teve isso. E ainda tem um pouquinho. Então, gente, eu vou falar, num desabafo, eu vou falar pra vocês. Vocês são meus amigos, né? Eu tenho carinho e respeito por vocês três. A portuguesa não pode só o presidente querer. Não é o presidente querer sozinho. Tá errado. Essa turma toda que fica no WhatsApp e no Facebook, tem que vir pra dentro, ser sócio-torcedor, pra que a gente possa, de repente, contratar um executivo e que a gente tem dificuldades pra contratar. O ano passado, teve o assunto da pandemia, que nos impediu. A gente não sabia nem que se o campeonato ia continuar. Você não vai fazer uma despesa dessa. Mas agora, pro ano, eu vou fazer. Oportunamente, eu falo o seguinte, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vem fazer chacota quando você tenta fazer alguma campanha pra recadar algum dinheiro. Então, essa foi outra também. Na verdade, eu não queria que fosse assim. A ideia era mudar o estatuto pra aumentar o valor do conselheiro. Por quê? Porque não fecha a conta dos conselheiros. Dá prejuízo. São 165 mil de inadimplência. Essa conta não fecha. Dá prejuízo. Então, eu, como administrador, sócio patrimonial, 170. Dá prejuízo. Esse conselho que tá lá, quando a gente faz toda a operação, dá prejuízo. Além da chateação, né? Porque não se resolve nada. É um ambiente político. Então, se a gente não modificar português e aproveitar o cavalo branco que tá passando na nossa frente, que é a lei do futebol empresa, ninguém aguenta sentar naquela cadeira e ficar 3, 4, 5, 6 anos nesse ambiente vaziano e político que é a portuguesa. É só isso. Pegando você, falando do sócio-torcedor, muitos torcedores, aqueles que estão ainda longe do Canindel, que se afastaram, alguns dizem, ou muitos dizem, que não vai adquirir ou aderir o sócio-torcedor, porque há pouco tempo atrás estavam sendo bloqueados essas idas do sócio-torcedor. Não existe mais os bloqueios, o dinheiro é pra portuguesa agora. Porque tinha isso, né? O tal do Vitor Bolt, né? Que colocou a portuguesa... Sim, mas agora não tem mais, Luciano. A gente fez o acordo. E é bom falar isso, né? Não, a gente fez o acordo. Não tem mais bloqueio nenhum. Não tem mais. E essa é uma ajuda pra portuguesa e vai pra ela livrinho esse dinheiro, né, presidente? Livrinho. Vai pro caixa da portuguesa, pro futebol, até porque o sócio-torcedor, nessa separação que eu fiz de clube e futebol, tá no centro de custo do futebol. Então, pô, a gente quer contratar um 9 e um 10, que todo mundo pede, né? Pô, se eu tiver 3 mil sócio-torcedor pagando mil reais, seria lindo. Se eu tivesse mil sócio-torcedor pagando mil... Sabe quantos sócios-torcedor tem pagando mil? Dois. Nossa senhora. Um cara maravilhoso lá de Londrina e o palhaço aqui. Presidente da portuguesa. Só. Então, eu olho no Facebook, como eu faço pra ajudar a portuguesa? Aquela campanha ouro, prato e bronze que o senhor lançou... Paga mil reais por mês. Aquela campanha que o senhor lançou de ouro, prato e bronze, é isso? Sim. Tem vários valores. A gente até aumentou. Quinze reais, cinquenta reais, mil reais. Então, os caras ficam no WhatsApp e no Facebook, tá lá pra ajudar a portuguesa. O recadastramento que a gente fez do sócio, que agora pela primeira vez tem carteirinha e acessibilidade... Há quantos anos você não vê uma carteirinha de sócio? É verdade. Há quantos anos, saudade? Faz tempo. Então, o André até exibiu pra ele, a dele falou que coisa linda agora a nova carteirinha. Olha, pra emitir a carteirinha tem cento e setenta, nego. Ah, mas eu não quero mais ser sócio da portuguesa porque destruíram tudo. Tá bom, gente, mas se destruiu, a gente vai ficar olhando a destruição, não vamos ajudar a reconstrução? É o que eu falo, o presidente não faz nada sozinho. Porque vocês podem ter certeza, o dinheiro entra na conta da portuguesa comigo. Ali não tem erro. Tudo é contabilizado, tudo é registrado. Não tem maracutagem. Alguém da oposição procurou o senhor pra dar ajuda, oferecer ajuda, alguma coisa, presidente? Pelo contrário, antes até da eleição, e você sabe disso, eu fui procurar pra gente fazer a união. E não teve, não quis. Alguns, inclusive, vieram trabalhar comigo, como o senhor Arthur. Maravilhoso o senhor Arthur, meu prefeito. Então, eu tento até trazer a união, mas não consegue. Mas a gente vai vencer, porque a portuguesa anda sozinha. Presidente, pra finalizar da minha parte, saudade, não sei se você tem mais alguma pergunta, presidente. Não, vontade, vontade. Então, vamos lá. Dá pra finalizar, então, daqui da Sodate News. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. O horário é nosso, como fala o Sodate, né? O horário é nosso. É, o Iedo vai pagar o jantar ali, então eu tô tranquilo. Tá vendo? Presidente, o que que tá faltando pra torcida da portuguesa ir pro Canindé, ir pro estádio? O governo liberou, o que que pede a federação, o que que pede aos presidentes pra existir essa liberação, pra volta da torcida? Se não for agora, ou depois, na segunda fase, se existe essa possibilidade da torcida voltar pra segunda fase. Não, existe sim, a gente tá fazendo uma prévia. Eu entendo também o receio da federação de fazer, aos poucos, porque uma coisa é você fazer protocolo de saúde em time que tem receita mais sadia, como é o pessoal do brasileiro. Outra coisa é você fazer protocolo de saúde na Copa Paulista, porque eu não sei se vocês sabem, eu gasto aproximadamente 60 pau de testes e protocolos. 60 pau. Aí os caras que é que volta sub-17, 11, 12, 13? Cara, todo mundo na pandemia, tá todo mundo esquecendo que a gente tá na pandemia, além do risco, né? Além do risco, porque vocês vão lembrar que o ano passado, quando a gente voltou com o sub-20, veio o surto de Covid e quase que a gente se lascou contra a Água Santa, lá que tivemos que jogar com os reservas e com o juvenil. Quase que a gente se complicou. Foi um dos motivos, inclusive, que a gente se preparou pra ter oito ou nove jogadores a mais pra disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista simultaneamente, porque era terça, sexta, terça, sábado, porque você tinha risco de tudo. Então, são situações que só quem tá ali, no comando, tem que tomar. A gente toma, eu sempre tô tomando decisão, e as decisões são pra facilitar a estrutura pra gente buscar êxito. Eu poderia muito bem tomar a decisão do seguinte, nessa pandemia toda. Fecha o clube, encerra, não tem dinheiro pra pagar jogador, nós vamos jogar com o juvenil todos os campeonatos nossos. Eu podia fazer isso. Aliás, tem muito time fazendo. Esse aqui tá. Tão jogando com times juvenis. Isso é de cada presidente? Por exemplo, a portuguesa, ela vira pra federação e fala, eu tenho condição. Eu tenho condição de arcar com os protocolos e você coloca a torcida no estádio ou não? Todo mundo tem que seguir uma coisa pra todo mundo ter a torcida. É, porque o protocolo é o mesmo. É pra todo mundo. Não adianta o presidente Castanheira fazer e o presidente do Taubaté, não. Aí não rola pra ninguém, é isso. Agora, presidente... O risco de contaminação, ele existe, né? Presidente, como é que você acertou com o Alexandre do Atibá e o passe do Danilo? Como é que ficou? Não, isso foi a interferência direta do Flávio, né? Que já trabalhou lá também, né? Que já trabalhou. O Flávio conhece o jogador. É um jogador que veio pra nos ajudar. É nosso, né? Como veio o Tauã. E o próprio Marzagã, que tá como empréstimo, mas que a gente ainda vai conversar. Eu tenho uma boa relação com o presidente Paulo do Agassan. Mas são jogadores que vieram nos ajudar nessa mudança. E que foram providenciais, né? Entre o A2 e o brasileiro. Então, foram contatos, né? Estabelecidos pela nossa diretoria que trouxeram um jogador dessa qualidade. Que a gente tava precisando mais um, né? Porque tava com credibilidade, né? E só tava o Rafa, né? E o Rafa, depois do Giovanni... Ah, esqueci do Giovanni. A gente perdeu o Giovanni e sapo humano. Esse daí... Aliás, esse daí... O Rafael Luz... O nosso paulista, no começo... O Rafael Luz não conseguiu, presidente. O Rafael Luz, sem o Giovanni, do lado dele. Você percebia claramente que a triangulação aqui... Exato. E aqui não saía. O Rafael Luz é o... Tô errado. Não, é verdade. Então, pronto. O Giovanni indo embora o... Só que, Rossano, ninguém vê que a pré-temporada, que também foi curta por conta da pandemia, foi feita em cima desses jogadores. E que depois dos dois ou três, quatro jogos iniciais do paulista, a gente perdeu esses jogadores. Aí, tanto é que o Fernando teve que mudar e meteu três, cinco, dois. Ele meteu três zagueiros. E aí, fizemos uma série invicta. Acho que depois a gente perdeu pro Sertãozinho no caminho, né? Não empatou. Se eu não me engano. E classificamos a duas rodadas. Red Bull. Perdeu pro Red Bull. Red Bull. E classificamos a duas rodadas. Mas teve que mudar o sistema de jogo. Pouca gente percebe isso também. Mas são situações de dificuldades que você vai passando, que você vai superando. E o que importa é que, nesse momento, a gente tá com a portuguesa lutando pra subir. Ponto. Como há seis, sete anos, a gente só lutava pra cair. Agora, se vai subir, pô... Você acha que eu não fiquei triste? Eu tô triste até agora. Eu não tô conseguindo comemorar gol, pô. Porque me vem caixinhas na cabeça toda hora. E pior vai ser se o caixinha subir ainda. Aí você vai ver como é que eu vou ficar. É, mas é isso, gente. Vai torcer contra agora. Os caras estão por causa disso. Pra amenizar um pouco a tristeza do torcer contra. Pois é, saudade. Futebol é isso. Agora, você imaginava. A gente perdeu o mata-mata daquele. O resultado igual não valeu de nada. Um pênalti... Dois pênaltis mal batidos. Foi o que aconteceu. Mas é normal. O jogador erra também. Ele é ser humano. Não erra porque quer. E futebol foi decidido no pênalti. Presidente, não sei se você pode falar isso no ar também. Não quero te comprometer de jeito nenhum. Essa não é a intenção. Falam-se em bastidores de Ralf, que treina lá na portuguesa. Onde tem fumaça, tem fogo, né? Mais ou menos isso. O próprio Kaique, que você falou que é praticamente carta fora do baralho. Falam-se também em Luiz Ricardo. Querendo vir, voltar a jogar na portuguesa. O que você pode falar desses jogadores? E se pode falar pra não estragar. E até Ricardo Oliveira. E até Ricardo Oliveira. Vamos ser verdadeiros. Vamos lá. A gente tá aqui terminando uma fase de classificação, correto? Falta só um jogo. Como é que você vai trazer um jogador que tá parado há 60 dias e vai jogar dois mata-mata? Gente, pô, é só pensar. Não dá. Por todo o respeito que eu tenho por Luiz Ricardo. Todos nós adoramos. Por todo o respeito que tem com o Ricardo Oliveira. O período parado impede que ele chegue aqui e já jogue. E a gente vai estar dois ou três mata-mata de subir. Isso é importante porque... O torcedor tem que entender. Isso é importante porque a gente fala nas lives, né, Sodate, Fefão? Ah, Luiz Ricardo pode vir, Ricardo Oliveira pode vir. A partir de amanhã já não tem mais esse assunto. Não existe mais assunto de Ricardo Oliveira e Alive, porque... E Luiz Ricardo. Vamos lá. A qualidade do Luiz Ricardo é maravilhosa. Sim, sim. Vamos, de repente, esperar a Copa Paulista, porque se chegar já jogando, é óbvio que não dá. É perigoso até estourar o atleta. A gente sabe disso. Você tá no meio do futebol. O Ralf Iden. O Ralf tava jogando na Bahia, já tem um certo tempo parado. Um baita de um volante, não preciso dizer aqui. Seria fantástico tê-lo aqui com a gente, mas será que entra em forma? Não vai. Presidente, já... Aí é outra história. Mas vamos falar por partes? Copa Paulista? Porque depende do que acontecer. E se a gente não passar também? Porque eu não quero iludir o torcedor. E se não passar? Tem a tal do fase dos mata-matas, presidente. Esse é o problema. Então a gente não pode ficar pensando numa coisa que a gente ainda tá aqui vivendo outra. Senão a gente fica, inclusive, trabalhando a cabeça do torcedor de forma errada, gente. Ah, Ralf, Luiz Ricardo, não dá. Não dá. É que pouca gente... Outra coisa também, presidente, oportunamente, agora pra falar. Muita gente fala sobre o Paz, o goleiro, por exemplo. Pô, a portuguesa tá mantendo um cara lá, pagando e tal. Então, pô, ninguém sabe o que tá acontecendo, o problema do Paz, que é gravíssimo a contusão do joelho. A portuguesa tem a responsabilidade, sim, senhor, de cuidar do goleiro. E vocês estão fazendo isso com muita honra, inclusive... Tem que ser humano. Inclusive falou, ele falou, olha, graças a Deus que o presidente tá olhando pra nós. O presidente Maquiori deu uma atenção especial pra ele, inclusive, poderia até contar com ele na série a dois, mas que teve o problema da dor do joelho e tal. E todo mundo falando, pô, o cara tá lá comendo, bebendo e dormindo. Não é bem assim. Não, não é assim. Não é bem assim, né? Não é assim. O Paz, nada disso. Ele não tá comendo, bebendo e dormindo. É até desumando você falar... As pessoas falarem isso de um jogador que tá lá tentando se recuperar e não tá conseguindo, infelizmente. E aí você tem que seguir os processos naturais, né? De uma doença ocupacional, né? De um acidente pessoal, enfim, né? De uma empresa, né? De uma empresa. De uma empresa. Então, é que... É assim, a gente tem absoluta certeza que o Paz, em forma, estaria... Seria uma briga linda aí com os três goleiros, né? Porque olha o que o Tomazella pegou hoje aqui. E, olha só, há quantos anos a portuguesa não tem três goleiros dessa qualidade? Há muito tempo. E ainda temos o nosso salsicha, que é a nossa cria. Então, olha só, você tem um elenco de titular e reserva que você pode, inclusive, substituir que não cai tanto, né? Você pega a portuguesa de hoje, ou da nossa gestão, você consegue escalar o time hoje. A gente não tem mais time de verão que nem a gente tinha. Começava o campeonato, contratava 30. Acabava o campeonato, mandava embora 30. A gente está tentando sempre manter a espinha dorsal. E foi assim desde o começo. Vocês têm jogadores... Nós temos hoje jogadores aqui que foram campeões da Copa Paulista passada. A grande maioria. Então, eu acho que o trabalho começa por aí, né? E você dá continuidade. Tudo que você dá continuidade, refletindo o seguinte. Desde que você vai buscar êxito, porque, óbvio, você tem continuidade, mas fica lutando para não cair, eu tenho que mudar. Mas, enquanto a gente estiver buscando o êxito, eu vou tentar sempre manter continuidade. Eu fiz isso internamente no clube. Eu mantive a única coisa que funcionava na portuguesa. O nosso departamento jurídico. Dois profissionais competentes demais. Estão lá comigo. Eu não liguei, porque era do presidente anterior. Eu fui olhar a competência. E está lá trabalhando. É que, infelizmente, os outros departamentos não existiam. Porque, se fosse bom, ficava também. Então, é isso, gente. É isso. Presidente, você está agora... Você acabou aqui a jornada de hoje. Você já, classificado a próxima fase da competição, já começa a pensar na próxima fase. Já classificado, já dá para pensar na próxima fase. Se não quiser citar nomes, não precisa também. Eu entendo a sua situação. Vai correr atrás de alguns reforços ou não? Vai trabalhar com esse elenco? Esse elenco que chegou até aqui é ele que vai até o título da Copa Paulista. Não, tem sim o pensamento, mas eu não vou poder falar aqui. Não, sim. Sim. Exatamente. Vai usar substituições que têm direito à portuguesa. Bem, em cima do que o Alex está pensando, o que o Flávio está pensando. Que o Alex não trouxe ninguém e ainda a confiança dele. Manteve o plantel do Marquiori. Para você ver, a gente sentou com o Alex. Como eu disse, o Alex veio para o meu intermédio em 2015, 16, naquela situação que vinha o Anderson e o Ricardinho. Eu sei quem é o Alex, como treinador. Ele assumiu o sub-17 nosso. E sei qual que é a característica do Alex. E aí eu falei, eu vou contratar um treinador que atende inclusive os anseios da torcida. Um cara que joga para frente. Não que o outro treinador esteja errado. Porque você pode dar resultado jogando para frente ou pragmático. Cada um tem o seu sistema. E não dá para ter bola de cristal para falar o que é melhor. Então, quando eu sentei com o Alex, eu falei, Alex, o elenco vai precisar de reforço? Ele olhou. Falou, eu gostaria de dois reforços. Mas, presidente, olhando para esse elenco da portuguesa. Se os dois simos que estiverem aqui montados forem disputar o mesmo campeonato, é perigoso os dois chegarem na final. Falava do meu treinador. Então, o nosso elenco tem qualidade. Vai faltar uma ou duas peças com a característica que o Alex quer? Óbvio, e nós vamos buscar, vamos atrás. Se vai trazer ou não, Roçana, eu não sei. Aí é a negociação, é o momento do jogador onde ele está. Porque você também tem que trazer o jogador que está jogando hoje. Você vai trazer o jogador que está parado para disputar três mata-mata? Da onde você tira o jogador? Da série D, vamos raciocinar. Essa série D que está jogando ainda. Porque também quem saiu fora também não dá mais para buscar. Até porque, no fim de semana agora, vão ficar só quatro equipes. Então, quer dizer, esses jogadores estão... Exatamente. É daí que vai sair. Exatamente. É dessa meiuca aí que vai sair mesmo. Porém, você vai falar assim, eu vou pegar dos que já saíram. Não, os caras já estão meio parados. E hoje, no futebol nivelado, como ele está, o recurso físico é preponderante. Faz a diferença. Então, a gente tem que pensar em tudo isso e, inclusive, dar essa informação para o torcedor. Se não, fica pensando em Luiz Ricardo, em Ricardo Oliveira, em Edno. E não dá, gente. A gente sabe da qualidade. São ídolos nossos. Mas não dá para jogar três mata-mata. E põe um atleta em condições físicas em duas semanas. Esquece. É isso aí, Soldati. Tá bom. Beleza. Serra com o presidente. Satisfeitíssimo. E agradecer mais uma vez o respeito para a nossa equipe, que nós trabalhamos... Fomos em todos os jogos, graças a Deus. Parabéns, Soldati. Graças ao esforço. Fomos em todos os jogos. Nós acreditamos na portuguesa até o final. Acreditamos até o final. Parabéns. Até, sabe, nós também ficamos na mesma tristeza que o senhor voltamos na viagem. Sabe, foi uma pior viagem da nossa vida. Aquela viagem de volta de Caxias para São Paulo. Mas, estamos aqui de cabeça seguida e acreditando mais uma vez no trabalho de vocês aí, tá bom? É isso. É a gente acreditar. É o que eu falei, Soldati. Se a gente abaixar a cabeça, né, no primeiro obstáculo, né, que a gente tinha certeza que a gente ia subir. A gente estava lutando para subir. Se a gente abaixar a cabeça, aí é pior, né? Então, tem que levantar a cabeça, todo mundo entender que dentro de campo não é uma ciência exata. Principalmente quando se tem mata-mata, né, que não tem favorecimento nenhum ser primeiro, a gente vai terminar em primeiro. Porque, se eu não me engano, o Atibaia para passar a nossa tem que fazer cinco ou seis gols. É, a informação a gente já... Ele fez quatro a zero, é... É, é... Exatamente. Se ela tomar uma goleada, aí o Atibaia assume a primeira posição. Caso contrário, exatamente. Então, quer dizer, será que vai adiantar? Nem o Alexandre, o presidente deles, acredita. Eu vou ter certeza. Então, gente, o que eu peço a vocês é o seguinte. O momento de reconstrução da portuguesa não é olhar só este momento que a gente está trabalhando. É olhar o que a portuguesa precisa de ser reconstruída para frente e enxergar o que foi feito atrás para que a gente não detone ou acabe com qualquer situação. Beleza, presidente. Depois, o Veval. Não, da minha parte, só agradecer mesmo. Eu sempre procuro deixar muito claro, separar o... Teoricamente, o que é o profissionalismo administrativo, operacional, financeiro, do futebol, como o presidente disse. Deu errado. Foi um detalhe, foi uma situação ou outra, mas os detalhes fazem parte do futebol. Tomando como base que a portuguesa consiga o êxito, ou seja, consiga chegar à Série D, novamente no ano que vem. O senhor vai ter o mesmo calendário, ou seja, Série A2, Série D, Copa Paulista. Se Deus quiser. Exato. E eu acho que nós vamos conseguir, eu tenho certeza disso. O que o presidente Castanheira almeja, porque eu acho que vai ser o terceiro ano da sua administração. Foram dois anos de pandemia, como o senhor sempre diz. Esse terceiro ano já vai ser um pouco diferente. A gente torce para que haja mais liberdade, mais faturamento, obviamente. Mas a portuguesa hoje tem uma credibilidade que não existia em 2020 e nem em 2021 ainda. É verdade. Só que em 2022, foi que nem outro dia a gente se encontrou no elevador. O senhor falou, Fifão, meu celular não para de tocar de gente que quer trabalhar na portuguesa. Você viu, né? Exato, o senhor me mostrou, entendeu? Então, o que passa, qual é o modelo, qual é, vamos dizer assim, o conto de fadas que passa na cabeça do presidente Castanheira nesse momento? Ah, Fifão, eu vou falar para você. Eu estou entusiasmado por quê? Porque dois terços da minha gestão, oito meses eu fiquei em casa como todo mundo. Então, eu não consegui fazer planejamento por tudo que eu já expliquei aqui. Ainda conseguimos muitos êxitos fora de campo, como o acordo, e que vai favorecer agora no último ano da minha gestão, ter um ano limpo. O que é que é o ano limpo? A não ser que dê outro, né, volte outro isolamento, mas pô, eu vou ter festa, vou ter evento, vou ter show, né, vou conseguir acertar o giro, né, acertar o financeiro e planejar o futebol. Porque se tudo correr bem, não vai ter mais paulista e brasileiro encavalado, concorda? Que isso que é o problema. Esse almoço de 17, por exemplo, de domingo agora, o dinheiro é arrecadado, é para a portuguesa, é para o clube da portuguesa? Qual, 17? O almoço de 17 de outubro que vai ter na portuguesa? O almoço social é clube. Ah, tá, bacalhoada. Está separado em centro de curso. Não, 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 está separado, é clube, é clube. Entendi, entendi. Tudo que acontece no clube é para o clube, tudo que acontece para o futebol é para o futebol. Obviamente, enquanto a gente não está estruturado financeiro, você remaneja aqui e acolá, mas dentro da divisão está contabilizado assim. Certo. Porque esse é outro assunto que eu ainda não consegui fazer a separação total, porque na hora do vamos ver quando falta aqui e sobra aqui, você tira daqui e põe lá, mas você contabiliza certo. Agora, com a volta da normalidade, o clube da portuguesa, a Associação Portuguesa de Esportes, clube, é super habitário. Você imagina essas festas e eventos e shows que nós temos lá, a Rodo, festa junina, que é um portentoso em termos financeiros, o nosso clube tem o que hoje? Cento e poucos funcionários. Ao menos o espaço comprometido lá, presidente da festa junina, vai dar para fazer o trabalho? Então, esse espaço a gente está tentando resolver também, é outra bucha, né? Ele estava lá, acho que há cinco anos, não entrou um centavo de aluguel e só começou a entrar agora porque eu fiz ação de despejo e está depositando em juízo, senão também não entrava. Só que esse dinheiro está indo para o tribunal. está direcionado para pagar passivo, que graças a Deus estamos equacionando bem, principalmente trabalhistas. Inclui aqueles R$ 250 mil por mês, não? Exatamente, ele se junta a isso, ele se incorpora a isso e a gente está liquidando também passivo importante, com deságio importante, já foram mais de 70 negociadas e que depois nós vamos fazer um checklist e uma puxada, o doutor Edo também está me ajudando nisso, para que a gente possa fazer o extrato de tudo o que está acontecendo com o nosso departamento jurídico e a gente demonstrar para o torcedor e para o conselheiro na hora certa. Beleza, presidente, nossa, satisfeitíssimo. Estou vendo aqui a rede social, presidente, nós estamos com muita gente aqui, o Amandio só lembrou que o presidente do Rogério Senna no Flamengo foi campeão e foi mandado embora também, naquela situação que o senhor estava falando. O Flávio Silva está dizendo que o general Castaneda é o braço forte da portuguesa, força que o senhor vai conseguir. Então, eu acho que se o pessoal da torcida está confiante no seu trabalho, então é só você dar continuidade no trabalho que está certo o trabalho. Eu falo para você que é meia dúzia que fica aí nessas redes de jogar, porque a quantidade de torcedores, jornalistas que eu até mostrei, foi quando eu mostrei para o FIFO, jornalista de peso, falando não para, a portuguesa tem que voltar, só dá motivação. É por esses torcedores, que são os torcedores do bem, que querem o bem e sabem que você não vai reconstruir um clube que está jogado há mais de 10, 12 anos aí, em um ano e meio de pandemia. E se a gente, se acha que a gente vai subir da Copa Paulista para D e da D para C e da B para A seguido, não vai, gente. Vai ter uma hora que você vai e volta, vai e fica. E isso daí vai acontecer em quatro, cinco anos, o retorno da portuguesa para a Série A, que é o que eu estou almejando. Isso eu estou falando em brasileiro, porque no Paulista eu já quero isso ano que vem. É o que eu falei, a gente vai lutar com unhas e dentes. Agora, presidente, a pergunta que não quer calhar, a CBF, sabendo que a portuguesa foi prejudicada, no caso Everton, eu quero eternamente lembrar disso. A CBF, sabendo disso, ela sabe que a portuguesa foi prejudicada. Ela oferece alguma ajuda a mais, assim, quando tem algum campeonato aqui na Série D, por exemplo? Olha, saudade, eu vou ser sincero e verdadeiro, eu não mexi com isso, né? Porque é o seguinte, eu acho que essa água já passou, né? Eu estou tendo todo o apoio da CBF, o presidente agora, o Edinaldo, o presidente Reinaldo da federação, todos eles pedem. Castanheira, a portuguesa tem que voltar. Não pensa mais no passado, né? A gente está falando de sete anos, né, saudade? Se a gente ficar remoendo as coisas do passado ruim que aconteceu na portuguesa, que são muito mais também, né, tem muito mais coisa ruim, a gente não vai olhar pra frente. A gente tem que pôr uma pedra em tudo o que aconteceu de errado no passado, tentar acertar no presente, nós vamos errar, nós não vamos ser perfeitos, e tentar todos juntos, saber entender que a portuguesa não se reconstrói em um ano e meio. A portuguesa vai demorar uns cinco anos pra ser reconstruída. É clube pra reconstruir? É estatuto pra reconstruir? É o futebol que a gente está aqui lutando pra ter esse? É o quadro de conselheiros que tem que ser renovado imediatamente? É, e não só o quadro, saudade. A gente tem que mudar o conceito institucional da portuguesa. Não dá mais pra viver nessa várzea, no modelo de conselho que a gente tem hoje, no modelo de cofre que a gente tem hoje. Não dá mais pra viver. Isso é uma várzea. Isso não existe. O mundo mudou, tá? Antigamente, acho que eu conversava muito com você isso, você tinha a lei do passe. Aí você vendia um denner e aquela venda cobriu o rombo dos caixas de três, quatro anos. Hoje não existe mais. Se você não tiver governança pra estabelecer contratos de forma correta e ainda assim você corre muito risco, se você não tiver planejamento financeiro, jurídico, etc e tal, o passivo fica tão grande que você perde o teu patrimônio. Eu falei na última entrevista, é futebol total, sim. Nós fazemos tudo pelo futebol. Mas futebol a todo custo, não. Porque a todo custo é o que tá acontecendo agora. Perder patrimônio, perder credibilidade. Time que sempre honrou na década de 70, 80, portuguesa, os caras vinham jogar porque honrava. Grandes jogadores vinham jogar aqui porque a portuguesa era boa pagadora. Então a portuguesa tem que resgatar isso. Então é um trabalho árduo, gente. Não é fácil, não. Mas nós vamos conseguir. Boa sorte, presidente. Pois não, Rosana. Valeu, valeu, presidente. Da minha parte também. Parabéns pelo trabalho aí, viu? Obrigado. Agradecer aí o presidente. Agradecer pelo carinho que teve aqui na Sodate News. Obrigado, hein? É isso aí, Sodate. Presidente da Lusa conosco aqui na Sodate News. Que beleza. É isso aí. O presidente falando com a gente. E agora vamos para o destaque final. Vamos para o destaque final. Destaque final da Lusa. Destaque final da Lusa.